Não importa quanto eu ganho, diz uma pesquisa famosa americana, importa que eu ganhe mais do que as pessoas ao meu redor. Como diz desde o início a palavra invidere, a incapacidade de reconhecer uma falha minha e se concentrar no outro. Logo a inveja é a origem da falta da máxima socrática do conhece a ti mesmo, escrita no Templo de Apóstolo. Continuada a ninguém e seja feliz. Minha vó já dizia, quanto a inveja e o silêncio. Ninguém precisa saber da tua vida, das suas conquistas, dos caminhos que pretendem seguir, os tombos ou fracassos. Ninguém precisa sair gritando por aí que você é uma pessoa feliz. Mas viver a nossa própria vida já está bom. Você não deve explicações a ninguém. As grandes fortunas foram feitas em silêncio e até os bilionários por vezes são flagrados a levar uma vida simples. Um dia, perguntei a um amigo engenheirado o que é que os ricos da sua terra eram sempre discretos em relação ao dinheiro. Num surto de sinceridade, esse meu amigo, cuja filha só ficou sabendo aos 30 anos que o pai tinha um avião particular, disse, Tão perigoso quanto a inveja é a capacidade do ser humano achar que chegou no topo do mundo. Quando ele acha que pode tudo, que ele é tudo e que ele pode tudo na vida, é como se ele chegasse ao começo do fim. Nós não precisamos fazer propaganda da nossa vida, nem dizer que somos melhor que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. O dinheiro é como se fosse um faz de conta e faz as pessoas pensarem que elas são melhores que as outras. Mas isso é por engano. Uma meta para a vida de todos nós, ficar em silêncio. Tenho uma péssima mania de contar algumas conquistas e outras coisas bacanas para os outros. E mesmo eu tendo o hábito de procurar fazer uma boa seleção daquilo que eu conto, descobri que a inveja não tem nome nem sobrenome. Vem de quem a gente menos imagina e menos espera. Além do silêncio, a outra meta é fazer as coisas acontecerem sem ninguém perceber. Como já disse e repito, não devemos contar a nossa vida para ninguém. E aí, iremos ver como conseguimos ser mais felizes. Se há uma frase que marcou a minha vida e eu vou levar a risca de agora para frente é essa. Tão perigoso quanto a inveja é a capacidade do ser humano achar que chegou ao topo. Quando ele acha que pode tudo, é que começa o fim. Desejos para o futuro? Bem, desejos para o futuro o que a gente tem é pés no chão, boca fechada, olhar para frente. E ter um coração que funcione como uma bússola. Se a gente tem isso e saúde, não há mal que sempre vença. Que o bem prevaleça sempre. E aí Legenda Adriana Zanotto